Música Ainda assim que veio Eu me preguei Senti Mentir Como um Cervagem Como brilhos Como um Os olhos Do cão Amor, amor Diz que pode, depois Pode, com as costas Sem querer Amor Amor Assim que eu me amo Assim que eu Meu caminho Assim que você vai ter Por mim Sempre louco Amor 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 Quero só paixão Amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL